Como é que tu queres que eu esteja? Estou bem, sim, está tudo bem. Está tudo bem, não quero dar satisfeita a ninguém, não quero preocupar a ninguém, a sério. Não quero dar trabalho, pelo amor de Deus, eu sei que fazes com todo gosto, mas não, por favor, não faças isso. Ok. Sim, está tudo bem. Estou a apanhar a boca a falar. Vá. Mostra um pouco mais para este lado. Fala o telefone. Não me faças uma coisa dessas, a sério, por favor, eu sei. Tchau.